Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí E aí E aí E aí Eu sou o que eu ouvi! Road band! Ciccoc o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.